Nada é essa que você não vai arrepender, não? Nada é essa que você não vai arrepender, não? Eu tenho andado tão sozinho, te valente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tantos sonhos merecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de marco verde Pra plantar e pra colher Uma casinha branca de maranda O céu e o mar nela Só pra ver o sol nascer Às vezes sai o acabamento da cidade À procura de amizade Vou seguindo a multidão Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de marco verde Pra plantar e pra colher Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de maranda Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de maranda Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Tchau Tchau